Vamos lá, americano. Continuamos sem edição, mas a notícia é boa, hein? Notícia fresquinha. Saiu hoje em duas revistas indianas. São elas a Gado Adi e também a revista Rush Lane, que fala o seguinte, que a Meteor 350 é mostrada e faz um tease, uma provocação oficial, e será revelada oficial. Ela será revelada em cinco dias. São cinco dias que nós temos que esperar para conhecer essa motoco. A Royal Enfield soltou lá na sua página um cartaz, um panfleto, vamos dizer assim, um panfleto de apresentação mostrando que na terça-feira próxima, dia 8 de novembro de 2022, portanto, daqui a cinco dias exatos, ela vai fazer uma live diretamente do EICMA 2022. O EICMA, para quem não sabe, é o maior evento motociclístico do planeta, que fica lá em Milão, na Itália. Então, ela fala aí que a moto será apresentada oficialmente no dia 8 de novembro. E também a revista Gado Adi traz a mesma reportagem, com o título do seguinte, que a Royal Enfield Super Meteor 650 é provocada, é mostrada, é mostrada o tease dela, para ser revelada no dia 8 de novembro. Fala que a Royal Enfield Super Meteor, ela será apresentada ao mundo, num premiere, no dia 8 de novembro de 2022, ela vai debutar na Índia, no mesmo mês, no Heidemania, então ela vai ser apresentada lá, e posteriormente ela será apresentada na Índia. Então, foi dizendo aqui que a Royal Enfield oficialmente revelou hoje, no dia 3, que a Super Meteor 650 fará o seu aparecimento global, debutará no dia 8 de novembro de 2022, às 4 horas da tarde, que é o horário de Milão, né? E fala aí que a marca, ela vai, na realidade, trazer a moto lá em Milão, na Itália, e que a versão, isso significa que a versão do conceito da SG 650, ele está perguntando, né? Isso significa que a versão, o conceito, a Shop Gun 650, que foi anunciada no ano passado, né? Ela debutará no Ride Mania, na Índia? Eles não sabem ainda, tá? Não sabemos se a Shot Gun vai ser apresentada nesse evento, deixa eu só voltar aqui, porque eu perdi a página, eles não sabem se só a Shot Gun, se só a Meteor 650, ou Super Meteor 650, será apresentada nesse evento, ou se a Shot Gun será apresentada também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que que isso muda pra nós? Pra nós, é uma vantagem, porque nós sabemos que essa moto vem pro Brasil, nós esperamos essa moto no Brasil, já até parece a moto ali um pouquinho, a gente tá vendo ali a moto de trás, a gente já viu essa moto várias vezes, né? Sendo testada, as mulas de teste nas ruas indianas, mas dessa vez a gente vai ter uma apresentação completa da moto, mas não só isso, né? É o início das operações mundiais, significa que ela vai debutar na Índia, e logo depois disso aí, provavelmente esse ano ainda, ou no início do ano que vem, ela já começa a ser comercializada. O que mais vai vir pra nós com esse lançamento mundial? A apresentação dos preços, né? Principalmente dos preços na Índia, mas a partir do preço na Índia, a gente consegue facilmente, através de regras de três, pelo menos especular, chegar bem próximo do preço dessa moto aqui no Brasil. A gente já sabe que lá na Índia ela vai ficar em torno aí de 350 mil rupias indianas, né? A Interceptor lá custa quase 280 mil rupias indianas, aproximadamente, ela veio um pouco mais cara do que a Interceptor e o Continento GT, mas também espera-se que essa moto tenha mais tecnologia embarcada do que as outras duas, e além disso é uma moto oficialmente, né? Dito aí pela empresa, hoje estão trabalhando no conceito de moto custom, né? Pedaleira avançada, com guidão mais apropriado aí pra uma pilotagem de moto custom, e nós estamos extremamente satisfeitos, né, Americano, que essa moto pode, não, não só pode, como vai chegar aqui no Brasil. Nós só não sabemos se chega ainda no ano que vem, de 2023, ou se isso vai ser jogado lá pra frente em 2024. De qualquer forma, é uma notícia fantástica que vai revolucionar o mercado de motos de 650, de média cilindrada custom no Brasil, lembrando que hoje nós só temos uma moto, que é a Vulcan 650S, né, e a Super Meteor, quando chegar aqui, vai estar disponível aí pra aquelas pessoas que querem entrar nesse universo custom custom e não tem uma moto hoje, né, que conseguem comprar. A gente já sabe que ela vem num preço menor do que o da Vulcan 650S, né, a gente já fez algumas projeções aqui no canal, em torno aí dos 35 mil ou algo similar, mas lembrando que são só projeções, a gente vai saber direitinho quando esse preço for revelado, mas a gente vai ter alguma estimativa melhor a partir do dia 8, né, quando essa moto for apresentada lá no Salão de Milão. Beleza, Americano? Dá um like no vídeo, veja se a sua inscrição tá ativa, distribui esse vídeo nas suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, pra ajudar o canal se mantendo nessa plataforma do YouTube. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.